Ela tá com um ano e cinco meses, Dora, minha primeira filha, e ela teve a ver com esse momento também todo, essa licença paternidade que eu tirei, né, passei um tempo agora fazendo os shows que tinha que fazer, mas um pouco em casa com ela, cuidando, e o produto disso vai ser um disco que eu tô começando a gravar, que é revisitando a minha geração, parceiros, amigos, então de Gabriel Moura, do Krieger até Pedro Luiz, a parede, pessoas de outros estados, tô fazendo aí esse arcabouço de repertório, mas enfim, e aí dessa onda aqui sai essa música dela, que é uma música de boas-vindas pra esse mundo, mundo cão muitas vezes, né, mas que a gente se delicie. Sinta o cheiro doce Que a chuva trouxe da floresta Pra essa casa em festa Que pra te ver Já não via hora Dora Bem-vinda Nossa terra amor Aqui começa a sua história Olha o passarinho Fazendo um ninho Na sua janela Na sua janela Deixando ela mais bela Cantando um novo canto A cada aurora Dora Esse sol Que nasce é nosso Assim Como você Nasceu pra mim Assim 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 Como você não há Assim Como jamais pensei poder a ver Você é a minha primeira estrela A nortear minhas noites claras Com a sua beleza Com a sua beleza Olha quanta estrela Todas vermelhas refletidas no teto Trazendo o céu pra perto Iluminando Iluminando o lar Que você mora Dora Que o tempo te aconselha a ver O mundo com o olhar De quem namora Que o tempo te aconselha a ver O mundo com o olhar De quem namora Tá declarada